Minha Mãe Com o meu amor profundo Minha Mãe, muito obrigado Quantas vezes tu choravas Cheia de fome e cansaço Mas a chorar tu cantavas E eu dormia nos teus braços Mas a chorar tu cantavas E eu dormia nos teus braços Do teu pranto à minha voz Sonhei que meras em flor Minha Mãe são roxo e nós No choupal do nosso amor Minha Mãe são roxo e nós No choupal do nosso amor O cantaste eu aprendi Minha Mãezinha tão querida E agora canto por ti A canção da nossa vida E agora canto por ti A canção da nossa vida Se foi este o meu destino Que Deus me ajuda a lutar Minha Mãe sou peregrino Choro por ti a cantar Minha Mãe sou peregrino Choro por ti a cantar Minha Mãe sou peregrino Minha Mãe sou peregrino Minha Mãe sou peregrino Um peregrino do fado Com o meu amor profundo Minha Mãe sou peregrino Muito obrigado Com o meu amor profundo Minha mãe, muito obrigado